Saudações, queridos irmãos e irmãs! Aqueles de vocês que seguem a reavaliação das moedas ao redor do mundo, vão ficar muito felizes em saber que estamos entrando na próxima fase para a lenta implantação das reformas financeiras e programas de prosperidade que vão mudar profundamente o seu mundo, começando no Iraque. Relaxe e assista aos indicadores rolarem gradualmente em todo o mundo, assim como todos os 209 países envolvidos se unem para ativar um novo sistema bancário que irá protegê-los, ao invés de enriquecer os banqueiros que têm controlado toda a riqueza do planeta. Suas bençãos são seguras, amados amigos, e nós não poderíamos estar mais animados com os efeitos que terão sobre todos os que vivem na Terra. Seja paciente, ao você, aguardar o sinal de seus amigos. Você será chamado para a troca de moeda na sua vez. Será simples, alegre e o que você chamaria de um ganha-ganha para todos. Vocês são os novos líderes e benfeitores que vão mudar tudo. Olhem profundamente em seus corações para inflamar o seu amor e sua criatividade. Você vai ser chamado a criar redes criativas e grupos que podem ajudar uns aos outros, para ajudar aqueles em necessidade. Vai ser o momento mais gratificante e emocionante de sua vida, porque vocês, trabalhadores da luz, vão estar no banco do condutor, quando se tratar de decidir como a sua cidade, seu país e seu mundo vai ser exaltado, inspirado e tocado pela bondade e generosidade. Você estará iniciando uma onda de sentimento bom que vai lavar a programação antiga e abrir os corações para novas possibilidades de relações amorosas em todas as fronteiras. Nós estaremos aqui para ajudá-lo se você precisar de orientação e para informá-lo sobre as novas tecnologias brilhantes que seus amigos galácticos têm patrocinado através de suas talentosas forças terrestres para acelerar a sua transição para uma vida vibracional mais elevada. É um momento histórico, queridos. Como trabalhadores da luz, de repente vocês serão vistos como aqueles que ajudaram a trazer estas novas mudanças maravilhosas e você vai encontrar-se na posição de estar na direção correta, pela primeira vez, com muitos de seus membros da família, asséticos e amigos. Eu espero que você graciosamente, com bom amor, resista a tentação de dizer, eu avisei a alguém. Em vez disso, sorria e coloque um braço ao redor de seus ombros literal ou figurativamente e os tranquilizem de que eles vão se deliciar com as mudanças maravilhosas que estão por se desdobrar ainda este ano. É o nosso tempo, finalmente, e vamos comemorar no amor, com gratidão e alegria. Tem sido uma longa jornada juntos, mas estamos coroando o topo da montanha e o resto da nossa jornada vai ser preenchida com surpresa e admiração. Eu envio-lhes minhas bênçãos, meu amor incondicional. Eu estou contigo sempre. Apenas convide-me, e eu vou rir com você, pular de alegria com você, e nós vamos celebrar o triunfo mais corajoso na história da humanidade da Terra. Eu sou o seu, Sananda. Tchau. 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 Obrigado.